Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao Atacado das Câmeras. Hoje eu vim trazer para vocês como que faz a instalação e a utilização do monitor de 7 polegadas. Bastante gente estava com algumas dúvidas ali, como que funciona. Aqui eu vou mostrar para vocês, ele dá para você estar utilizando tanto câmeras da Intel Brass, quanto as câmeras da TecVoz. Essas câmeras novas da Intel Brass, elas já são multi HD, elas da TecVoz também. Esse monitor, ele trabalha apenas em função analógica, ou seja, a imagem tem que ser analógica da sua câmera para ele estar entrando, tá bom? Bom, esse daqui é o monitor, vamos fazer um unboxing aqui, para vocês verem tudo que vem dentro da caixinha. Vou colocar aqui do lado. Ele vem aqui dentro, um suporte de fixação, uma base de fixação. Então, o suportezinho, vocês vão colocar aqui, tem esses dois clipezinhos que tem aqui na ponta. Você vai apertar eles, o monitor vai ficar solto. Apoia com a mão aqui para soltar. Cuidado só com o cabo aqui, tá bom? Para não enroscar. Para utilizar esse suportezinho aqui, ele tem essa furação aqui embaixo. Você consegue utilizar esse suporte, é um suporte padrão, como se fosse de câmera. Vocês vão conectar aqui, tem o parafusinho, tem o pininho borboleta aqui atrás, para facilitar a instalação. Você vai fixar ele, certo? Bom, se forem fixar na parede, ele vem com esse casezinho, que aqui ele já tem as furações para você fixar certinho. Para você fazer o mapeamento na parede, você vai colocar na parede lá, apertar, fazer umas marquinhas e fazer o furo. Depois de você fazer esses furos, você vai passar o cabinho ali dentro, fixar certinho. Bom, vamos lá. Como que funciona para ligar? Aqui dentro também ainda, acompanha esses cabos, que são os cabos de energia dele e de imagem. Para colocar nosso suportezinho na base dele aqui, acompanha essa espuminha aqui, que é com dupla faça, se você quiser colar em um local na mesa, às vezes para ficar um pouco mais, não ficar mexendo tanto. E acompanha também um controlezinho, para você que não quiser fazer, se está longe do monitor, está com o controle perto, é mais fácil utilizar o controle para liga e desliga, o vídeo select, o mode select, e as setinhas e o menu aqui. Tá? Vamos lá. Como que funciona isso? Bom, agora a mesa está limpa aqui, vai facilitar para vocês enxergarem. Para fazer então a instalação dele, a gente vai pegar os cabos, esses cabos aqui, tá? Aqui ele vai ter esses três fiozinhos, tem os fios preto, vermelho e azul. Esses fios pretos, vermelhos e azul, o azul é o terra, é um opcional, não é obrigatório utilizar. O preto, por padrão de elétrica, é o negativo e o vermelho é o positivo. Para ligar eles, ele funciona em 12 volts, tá? Vocês vão precisar utilizar uma fonte, essa aqui é uma fonte de 1,5 ampere, vocês vão pegar aqui também. Para ligar na fonte, como é que vocês vão ter que fazer? Existe um conector chamado P4, esse daqui é um P4 fêmea, por causa que o conector da fonte é um macho, então você vai encaixar aqui e eles vão estar energizados um no outro, tá? O P4, eu vou estar colocando também aqui embaixo o link de como fazer a utilização dele, tá? Como que você faz para instalar ele, apesar de ser bem simples. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou deixar ele já pronto ali, volto para mostrar para vocês. Bom, como eu falei, então aqui ó, o vermelho no positivo e o preto no negativo, tá bom? Bom, a partir disso, aqui começa a ficar bem simples como é que funciona. Então, agora, antes da gente ligar ele na energia, a gente vai pegar essa ponta que é um conector fêmea, tá? E para você colocar, então, a imagem, a primeira coisa que vocês vão precisar é de um cabo, aqui eu fiz um cabinho bem pequeno, que é com um conector BNC, conectorzinho BNC, que vai ser a entrada da câmera, vou localizar ele de perto aqui para vocês. E um conector RCA, um dos canais dele, que eles são dois canais, AV1 e AV2, um deles vai ser com RCA macho e o outro vai ser com RCA fêmea. Então, vamos lá, como é que vai funcionar essa parte aqui? Ele vem com esses dois cabinhos, que está junto com aqueles outros cabos de energia. Você vai ligar o RCA aqui nessa ponta, tá? No caso aqui vai ser um RCA macho, RCA fêmea. E a outra ponta, vocês vão ligar no conector da câmera. A câmera, como eu falei, ela tem que estar em analógico. A partir da hora que você conectou a câmera, ele já vai estar 100% funcional, já vai estar dando a imagem para você, tá bom? Bom, e para você que quer falar assim, essa câmera que eu estou utilizando aqui, é uma câmera da TecVoz. Para você mudar o protocolo da câmera da TecVoz, eu vou deixar também o link aqui explicando certinho, mas ele é bem simples. Ele é essas chavinhas, essas chavinhas com 1 e com 1 e 2 aqui, tá? E ele vem aqui, o manualzinho dos protocolos, como você faz, deixa eu colocar de ponta cabeça, não dá, né? Com o protocolo de como você muda aqui, qual que é cada um, no caso é CVBS, tá? E se você falar que você prefere utilizar uma câmera da Intelbras, por exemplo, essa daqui, que é uma câmera já MHDX, essa daqui seria a 1120G4. Esse controlezinho que é o VHD Control que funciona nas linhas, nas câmeras, MHDX da Intelbras. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como é que funciona esse controlezinho, para vocês mudarem ela nesse SD, que é o analógico também da câmera, tá bom? Bom, basicamente é isso para você estar ligando o monitor, aqui ele ainda tem a função do AV, como eu falei, para você mudar a AV1 e a AV2, se você tiver outra câmera, você consegue colocar até duas. Aqui é para inverter a rotação de tela, você consegue deixar ela espelhada ou não, até ficar na posição normal de uso, mas você pode instalar de ponta cabeça, de lado ela vai estar funcionando. A função de menu, ele tem o reset, ele tem o brightness, que é o brilho, e aí você aumenta no mais e menos aqui o brilho da tela. Ela tem o contraste, para você melhorar o contraste, a cor para deixar mais forte ou mais fraca e a linguagem que você quer estar utilizando. Bom, eu deixei com um idioma em inglês, aqui caso você, por exemplo, num local escuro, às vezes você coloca num quarto ou numa recepção e você não quer deixar ele ligado, ele tem também o botãozinho de desliga, para fazerem o liga e desliga aí, conforme a necessidade, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, compartilha com um amigo, caso ele esteja precisando colocar uma câmera na casa dele, quer colocar direto no monitor, essa é a solução mais prática e fácil que se tem no mercado atualmente, para colocar a câmera. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo, como fazer a configuração com o controle VHD Control, para vocês mudarem as câmeras dentro do braço. Vou estar deixando também o vídeo de como mudar o protocolo na câmera da TecVoz. Também vou estar deixando o link para vocês virem adquirir esse monitor e as câmeras, o VHD Control, caso vocês tenham necessidade, para cabos, conectores. Eu vou estar deixando o link do nosso site aqui, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês poderem acessar o nosso site e verificarem lá. Vou estar deixando também o nosso número de WhatsApp, para caso vocês tenham alguma dúvida sobre como é que funciona, vocês podem mandar o WhatsApp aqui. Vou estar deixando também no vídeo que vai aparecer agora, os nossos WhatsApps e Instagram, vou estar deixando aqui os dois, para caso vocês queiram acompanhar aí o nosso serviço. Beleza, galera? Espero vocês lá no nosso site, curta e compartilhe esse vídeo, beleza? Abraço! Abraço!